O petróleo é nosso. Como surgiu essa frase? Aqui é Marcos Mendonça, bem-vindos ao canal Que Sabe? E vamos falar rapidamente da história do petróleo no país até a criação da Petrobras. Uma história muito interessante. É corrente considerar-se que a primeira menção à exploração de petróleo no Brasil data do ano de 1864. Tratava-se do Decreto 3.352-A de 30 de junho daquele ano que concedia a Thomas Denai Sarjani a permissão pelo prazo de 90 anos para por si mesmo ou por meio de uma companhia extrair tufa, petróleo e outras minerais lá na Camarca de Camumum e Ilhéus, na província da Bahia. A concessão de Tarhead seria uma das primeiras tentativas de exploração de combustíveis minerais na Bahia. A primeira referência ao petróleo, porém, ela data de 1871 e está contida no Decreto 4.755-9 de maio que autorizava a exploração de vários minerais por Ângelo Tomás do Amaral e Antônio Cândido da Rocha, da freguesia de Iporanga, município de Xiririca, em São Paulo. Não há, contudo, registro de exploração efetiva. Seguem-se a partir de então várias outras concessões. De todas elas, interessa-nos, em primeiro lugar, a que foi estabelecida pelo Decreto 8.365 de 31 de dezembro de 1881. Seus beneficiários, do milho de Moutinho, José Rodolfo Monteiro, Robert Narbaton e William Bubbett, recebiam permissão para explorar combustíveis minerais no Vale do Paraíba. Dessa vez, a exploração foi adiante e, no House for 6, iniciou-se a produção de gás de iluminação a partir do xisto da região. Em 7 de setembro de 1882, a cidade de Itaubaté era iluminada com o emprego de gás a ir produzido. Um conjunto de dificuldades técnicas viria, no entanto, a interromper as atividades da usina em 1897, já sobre o governo republicano. As ideias liberais e federativas, vitoriosas na Constituição Republicana de 1891, viriam a modificar radicalmente as condições legais da atividade mineradora e, no seu bojo, da exploração de petróleo urbais. Especificadamente, dois princípios destacavam-se no fortejo geral do reordenamento jurídico determinado pela Constituição. Em primeiro lugar, estava a propriedade de minas. Não é Minas Gerais, não. Só as minas mesmo. Estabeleci o texto constitucional que a propriedade do subsolo incluía a do subsolo também, inspirada claramente na legislação norte-americana sobre o assunto. Em 1886, era criada a Comissão Geográfica e Geológica da Província de São Paulo. Em 1890, é a vez de Minas Gerais criar-se a Comissão Geográfica e Geológica, que dá início a trabalhos de reconhecimento e a confecção do mapa geológico do estado. Eugênio Ferreira de Camargo, conhecido da família paulista, adquire em 1892 terrenos incluídos em uma antiga concessão para exploração de carvão em Bofete, São Paulo. Prosseguindo uma sondagem realizada pelo proprietário anterior, reencontra vestígios de óleo, mas depois de perfurar, ele consegue apenas extrair dois barris a um alto custo, o que fez que abandonasse o projeto. Esse poço não deu certo. Em 1904, a partir da iniciativa do próprio presidente da república, Rodrigues Alves, Lyle Miller, então ministro da aviação, organiza a missão White. O relatório final datado de 1908, apresentava o primeiro diagnóstico global acerca das potencialidades pretoríferas da região do sul. Devido à primeira grande guerra e à busca de por combustível, se fez aquela necessidade de encontrar poços viáveis de petróleo, com pesquisas em 1919 em Malé, no Paraná, em 1920 com garça torta em Lago Alabojo e em Cururupi, Bahia. Em Malé, as primeiras perfurações realizadas revelaram indícios de óleo e gás. Edson de Carvalho e Monteiro Lobato organizaram em abril de 1962 a Companhia Petróleo Nacional, lançando ações para arrecadar fundos. Monteiro Lobato dirige, em 1934, a São Paulo para incorporar a Companhia de Petróleos do Brasil. Anos mais tarde, o Conselho Nacional de Petróleo foi organizado por decreto em 7 de julho de 1938, já sobre o Estado Novo. Lobato, na Bahia, durante o período de 1932 a 1939, era o centro das atenções onde se dava conta de possuir petróleo. E o petróleo foi finalmente descoberto em 21 de janeiro de 1939, havendo grande conmoção popular em Salvador e foi o nosso ponto inicial. Os acontecimentos de Lobato, lá na Bahia, uma espécie de ponto inicial, como eu disse, logo o trajeto da nossa busca por autossuficiência. A descoberta do primeiro campo comercial em Candeias, em 1941, encerraria qualquer dúvida adicional. Perfurado o posto por técnicos de um alvo oficial, o equipamento de propriedade do governo, o petróleo estatal tinha seu marco primeiro, a descoberta de Candeias, em maio de 1941. Era o primeiro campo comercial de petróleo no Brasil. Em maio do mesmo ano, descobriu-se gás no campo de Aratu, em 1942, petróleo em Itaparica. Novas descobertas, porém, somente no recôncavo. Dom João é descoberto em março de 1947. Pedras, em abril de 1950, o campo de gás de mata de São João, em 1951, sendo também cianos campos de petróleo de Água Grande e Pará-Mirim, sempre seguindo para o norte do recôncavo. Em 1953, é descoberto o campo de Pujuca. Todas essas atividades estavam sendo regidas pelo CNP, Conselho Nacional do Petróleo, que duraria de 1939 a 1953, e seria o prenúncio da Petrobras. Voltando um pouquinho lá no tempo, em abril de 1939, o general Horta Barbosa concluiu seu relatório de visita à indústria estatal de petróleo argentina e uruguaia, afirmando que eram evidentes as vantagens da indústria estatal de refinação sob monopólio. Três meses depois, o CNP enviava ao presidente da república projeto de decreto-lei que propunha reversão para a União depois de anos de funcionamento e sem indenização de todas as instalações industriais privadas, com seus terrenos, edifícios, dependências, máquinas, aparelhos e veículos destinados à exploração da indústria do refino. Apesar da resistência de setores de biografia estatal, da pressão dos julgados prejudicados e da hesitação do presidente Getúlio Vargas, dois anos mais tarde, Horta Barbosa remeteu outro projeto de decreto-lei dispondo que o refino seria exercido exclusivamente pela União, através do Conselho Nacional do Petróleo, colocando o governo federal como entidade neutra, acima dos endereços de grupos e regiões. A direção do CNP defendeu a instituição do monopólio estatal da exposição de motivos que acompanhou o projeto de 41. Horta Barbosa acrescentava que o monopólio estatal do refino era o único meio eficaz de prover os recursos financeiros necessários da prospecção de petróleo. Nessa proposição, estava embutida a ideia que o presidente do CNP ouviu no Uruguai e na Argentina o lucro do refino é suficiente para financiar a incerta e custosa prospecção. Ainda assim, não tinha sido motivo suficiente para Getúlio assinar seu decreto. No entanto, é importante enfatizar que, alguns anos mais tarde, esses mesmos argumentos a favor do monopólio estatal no infilo serviriam de base para que os partidários do movimento petróleo é nosso, dessem infância à instituição do monopólio estatal em todas as etapas da indústria petrolífera, até a sanção presidencial do projeto de lei que criou a Petrobras em outubro de 1953. Permaneceu em tocada a legislação ordinária sobre petróleo fixada em 1938. Mas vale falar que a mais importante realização à área de refino de petróleo anterior a Petrobras é a refinaria de Cubatão que estava incluída no projeto SALT. Este plano, elaborado por técnicos do DASC entre 1947 e 1948 para o prazo de cinco anos, estabelecia projetos de investimento estatal na área de saúde, alimentação, transporte e energia. Durante vários anos antes da criação da Petrobras, em 1953, vários projetos foram apresentados. Teve a segunda Convenção Nacional do Petróleo em 1951. Em janeiro de 1952, o deputado Exelbro Rocha, do PTB de São Paulo, no início das discussões nas várias comissões da Câmara, um substitutivo que vinha a alterar profundamente a composição acionária da empresa ao estabelecer a propriedade integral das ações pela União. estados e municípios. As subsidiárias serão permitidas apenas na distribuição dos derivados. E ainda neste caso, a União possuiria 51% das ações. Em 1952, o deputado Pilar Pinto, do DN de Minas Gerais, apresentava uma emenda ao projeto 1516, alterando radicamente seus termos e estabelecendo de forma explícita o monopólio estatal de exploração, produção, refino e transporte de petróleo. O projeto entra em discussão final a partir de 10 de setembro de 1953. Sua redação final é aprovada em 21 daquele mês, vá adagascar no projeto entre 10 de outubro, a mesma data das eleições nacionais sobre a Constituição de 1946. E assim se inicia a história da Petrobras. Ficamos por aqui para não alongar muito, porque essa história é muito extensa. Eu iria até a parte da época militar e passaria muito mais adiante. Mas, eu espero que vocês tenham aproveitado e essa parte da história do nosso país até a criação da Petrobras. Hoje, com o número mudado, o conceito de exploração de petróleo foi alterado, combustíveis e os bíderes estão sendo buscados, privatizações na área petrolífera são sendo efetuadas globalmente. Mas, acima de tudo, devemos sempre estar evoluindo e tornando o Brasil cada vez mais alinhado com o que temos de mais moderno, política e economicamente. Fiquem com Deus, se inscrevam, comentem, espalhem a cultura e conhecimento é um direito de todos. Até a próxima!